Cheirinho de cagadeira! Solve moraguete cagadeira! Eu te avisei, mano, tu treme! Eu sei que tu treme o seguinte, salve rapaziada! É tudo nosso, mano, entendeu? Valeu, flamerda! Não gosto de ti, mas nós odiamos mais eles! É antes morto que vermelho, então seguite, mano! Hoje nós vamos pra avenida e tu vai gritar até perder o sininho da garganta! Tu vai cozinar até riar a bateria do carro, se o carro estragar, deixa o carro! Segue comemorando, entendeu? Porque hoje nós vamos incomodar! Foguete pro alto, gritaria! Hoje ninguém dorme, entendeu? Até o dia clarear! Porque eles merecem, entendeu? Hoje nós vamos incomodar até a alma sair do corpo! Porque a cidade é nossa! Nós somos do Grêmio! E eles acharam que esse título já tava ganho! Essa imprensa vermelha já falou que tava ganho! Só dependia deles! Só esquecer uma coisa! Eles treme! Eu sei que tu treme! E seguite agora! Hein? Fala com nós, Thiago, é pra mim! Chora não, queridinha! A tua derrota é a nossa alegria! Mano, calorão! Tá suando! O ar-condicionado tá no 17 grau! Mentira! Não tem ar-condicionado! Azar! Nós vamos pra rua, mano! Entendeu? Vamos comemorar até o sol raiar! Curte aí! Botei pra eles essa música! Lá tem um gelado! Lá tem um gelado!